Tá muito bonito o negócio de tática, três zagueiros, mas agora é a hora de separar os homens dos meninos, dar onça a beber água, de mostrar quem tem garrafa vazia pra vender, como diria papai. Vendia a garrafa lá na sala, trocava por pinto, lembra? Carro da laranja, já trocou a garrafa do pitinho lá, pitinho por garrafa? Trocava por pico, olha. Tá bom, eu também... tá. Bota o lance na tela, primeiramente quero saber o seguinte, Fernando Santos e Flávio Amêndola, foi pênalti ou não foi? Foi dentro da área ou foi fora da área o lance do Arrascaeta? Pênalti dentro da área, em cima da linha faz parte da área, pênalti. Eu acho que o bigode discorda. Bom, primeira coisa, dentro da área, inegavelmente. Dentro da área. Segunda coisa, há o toque do João Vítor no Arrascaeta, inegavelmente. Só que vem o terceiro porém. O João Vítor, antes de tocar na Arrascaeta, ele toca na bola. Olha como a direção da bola muda. Quando... vai passar de novo, ó. Então, se ele toca na bola primeiro, segundo a regra... Não tem nada disso na regra. Não tem nada disso na regra. Não, então tá. Tá defendendo o zagueiro, corporativismo. Não, eu tô defendendo o Arrascaeta. Tá defendendo o lance. Não necessariamente que você toque na bola e depois no adversário que não seja a falta. Isso não existe na regra. Mas ele corta a bola, não? Eu... e é engraçado... Qual a Arrasca pega a bola, se ele não toca na Arrasca? Não sei. Mas tem o Matheus ali chegando, Carvalho, né? Rapaz, eu não tinha parado pra pensar nesse detalhe. Não, quando eu vi o lance, inicialmente, eu falei, cara, pênalti. Não tem discussão, é pênalti, pênalti, pênalti. Mas depois a gente fica revendo as coisas. Tu tá querendo inventar a história também. Não, não, não tô, juro, porque tem uma outra câmera, pela transmissão de ontem, que a gente consegue ver o toque do João Vitor na bola. Dá pra ver o toque do João Vitor na bola? O João tá falando que você está querendo chifre em cabeça de burro, coisa que não tem. Não estou, cara, não estou, não estou. Pelo em ovo, já viu pelo em ovo? É só você olhar, olha como a bola muda a trajetória. O senhor já viu pelo em ovo? Não. Não tem. Você vai comprar o ovo, ele tá lisinho ali. Mas assim, depois, aí que tá, depois tem o toque no arrascaíto e você desequilibra o cara. Então assim, pra mim é um lance extremamente polêmico. É extremamente polêmico. Clebão, você já viu o Pelinho, óculos, Clebão? Não, cara, foda. Não tem, pô. Não tem. Tem chifre em cabeça de burro? Não tem. Não sei, cara. Galinha tem dente? Não. Não tem, pô. Com relação à falta, me perdoe o Flavinho, penulte claro, falta claro. Marcaria ou não marcaria essa pergunta? Não, não tinha nem conversa. Flávio Amendo, marcaria ou não marcaria? Não marcaria. Não marcaria? Que isso, bigode? Tá acontecendo? E a Flapress? Tocou na bola primeiro. Pra mim, ele toca na bola primeiro. João Livre, então o senhor vai decidir. Marcaria ou não marcaria? Perde. Ah, mas aí, né? Meu irmão, esquece, esquece. Não tem essa. Isso é um sistema, meu irmão, não briga. Vambora pro segundo lance agora. Esse aí. Esse eu quero ver se o senhor vai ficar no murinho ou se o Fernando vai ficar no murinho. O lance do pênalti, que muita gente postou, como se o Léo Jardim, que pegou brilhantemente em todo mérito, tivesse pisado com os dois pés fora da linha, o que é uma irregularidade e precisa voltar. A discussão é a seguinte, a defesa foi linda, a Gabi não bateu tão bem, mas o mérito é dele, foi lá no cantinho, pegou, defendeu. Na hora da cobrança, os dois pés dele, ou pelo menos um pé dele, estava na linha ou os dois já estavam fora na hora da cobrança. Só pra contextualizar, transmissão do SBT na TV aberta, a gente recebe as imagens. Nas imagens que o SBT mandou pra gente, não vieram todos os ângulos que a gente precisaria pra mostrar pra vocês. Então estamos usando a nossa câmera, com a Tati Tavares, não sei quem estava lá ontem. O Mazulo. O Mazulo, pra poder trazer pra vocês, porque é assim, né? A gente, quem tem a transmissão, manda pro colega, a gente gostaria muito, mas não tem problema, na próxima vez eles mandam, não tem problema nenhum. Tem zoom? Tem, a gente tem? Aí, essa câmera é excelente. E aqui ele não bateu na bola ainda, só pra não parecer que a gente tá manipulando imagem, que aqui não tem isso. Boa, gente. Aqui é jornalismo verdade. Não dá pra lutar contra a imagem. Cresce a tela aí, João, por favor. Bota a granona pro pessoal de casa. Ó, o Gabi ainda nem bateu na bola. Não, não, a outra, por favor. Por gentile, por gentile, por obsequio. Volta na antiga. Aí, ó, lá em cima, em cima da logo do Donos da Bola, lá na direita da sua tela, o Gabi ainda nem bateu na bola. E aí eu deixo a palavra como assim? Indiscutível. Vai lá, Fernando. Assim, indiscutível, não tem o que dizer. Tem que voltar. A regra é clara, como dizia nosso grande amigo. Arnaldo Cedar Coelho. Tem que tá com um dos pés em cima da linha na hora do toque na bola. É a regra do pênalti. Pô, essa imagem aí é boa, João. Parabéns, irmão. Essa imagem aí acaba... Acaba com qualquer discussão. Eu tava na dúvida. E vamos lá. E será que o VAR não tem essa imagem? Ah, eu vou chegar aí. Quero saber a opinião do Flávio e a gente vai aí. Cara, eu, pela imagem, me parece que ele adianta. Não, essa imagem... Eu, eu... Eu não tinha visto ainda. Primeiro, eu não teria dado pênalti. Mas já que o pênalti foi dado, eu me teria mandado voltar. Só que... A gente tem que ter muito cuidado. O pé direito do Léo Jardim já tocou no gramado? Claro que tá, ele tá na base, pô. A musculatura da perna aqui... Não, mas a base tá na esquerda. Não, não. Ele tá na... O impulso... Ele tá com os dois pés na base. Olha a musculatura da perna dele contraída aqui, pô. Não, se ele tocou no... Pra mim, se ele tocou no gramado, tinha que mandar voltar. Não, eu também não bateu aqui. Pela imagem... Pela imagem... Me parece que ele se adiantou. Não, eu me guardo assim. Eu vim na dúvida pra cá, de verdade. Principalmente pela entrevista... Fala, Fernando. Não, só uma parada. A pergunta dele é pertinente. A colocação dele é bem pertinente. Porque se ele não tocou no gramado, não era pra voltar. Pô, mas tá na... Não. Ele tá plando no chão. Não, não. Ele tá dizendo... Porque será que na hora que tocou, ele não deu o impulso? Sabe como é que funciona, né? E o pé dele não encosta na linha? É impossível você pular assim e pular pra lá, cara. Não, não, não. Pra direita mesmo. Quando ele pisa aqui... Porque a gente tá vendo de cima. A gente não tem uma imagem lateral. Porque a gente tá vendo daqui... Será que... É justamente isso. Quando ele pisa, o calcanhar... Um pouquinho, sabe um pouquinho, vai. Será que quando ele pisa, o calcanhar não encosta pelo menos que um pouco na linha? Entende o que eu tô falando? Eu acho que só a imagem lateral ia poder mostrar isso pra gente. Você tá dizendo que ele já fez um movimento. Você, melhor do que ninguém, sabe. Não, eu tô... Como diz o Carlos Alberto, não dá pra brigar com a imagem. É isso. O que eu tô vendo... O pé esquerdo dele é... A pontinha do pé não... É o que eu tô vendo. Sim. E o direito totalmente, tanto que tá contraído a perna dele. Uma nova pergunta, GV. Você... Eu não conheço esse movimento. Ele já deve... Ele já fez o movimento com a direita e o segundo pé que dá o outro impulso. É assim que funciona? Entendi a questionamento do Flávio. Entendeu? Entendeu? Como se pra lá, na minha posição aqui, ele tivesse só o direito fora e o esquerdo só fosse pra lá e a base tivesse sido aqui na linha. Tipo assim, ele fez a base, saltou pra lá e a imagem pegou assim. Isso. Pô, aí realmente é difícil. É justamente isso. É justamente isso. Você tem que pegar... Esse é o ponto. Você tem que pegar o lance e foi... Pera aí que ele vai soltar o play. Olha bem. Vai. João. Não deve ter daquela câmera. Daquela câmera. Pisou fora. Eu também. Aí parece que pisou fora dali. Aí realmente... Irmão, eu sou corporativista. Vem pra mim aqui. Acho essa regra uma bosta com todo o respeito. Essa regra só pra quebrar. Não precisa fazer igual o Sene. O Sene é dividi-la com o cara do pênalti, lembra? O Sene é o Dido também. Mas assim, sou contra essa regra. Só prejudico os goleiros. O Léo Jardim pegou. Mas pô... Fora. Tem os dois dali. Chuteirinha laranja. E assim, também não é o primeiro erro do Carioca e nem vai ser o último. O Vasco foi engafado durante a semana, então se for isso, beleza. Tá na conta. É. Tá 10 a 1 pra arbitragem contra o Vasco. Porque o Vasco só se lascou esse ano. É, 10 a 2. 10 a 2. 10 a 2 porque era pro David ser expulso. Ah! O David era pra ter sido expulso. Primeiro ele dá uma cotovelada no Gerson e que pra mim... Aí eu discordo completamente da arbitragem e de quem tava no VAR. Não sei qual era o árbitro que tava no VAR. Ele faz o movimento, pra mim, de agressão. De dar cotovelada... Não pegou no pescoço do Gerson? Não interessa. A Fernanda Colombo, árbitra, ex-árbitra, ex-auxiliar, casada com Sandro Meirahit. Eram no central da Pito, saíram, tão morando nos Estados Unidos. Um beijo pro casal que eu adoro. Postou no Instagram dela, pode ser Fernanda Colombo, é muito legal. Pra ela, assim, ela bota... Pegou ou não pegou? Pra mim, pegou a expulsão. Expulsão? Agora, olha só. Só pra gente encerrar esse assunto do pênalti aqui. Gente, se a Ferdi, o Spindle, foi lá e deu uma coletiva falando que as imagens que eles tinham eram inconclusivas, aí a gente fica de mãos atadas, não tem o que fazer. A gente vai discutir aqui em consideração a você de casa. O flamenguista e o Vasco caindo. E se você acha que tá tudo certo, ou que tá errado, mas que o Vasco foi bem beneficiado, que o Jardim podia pegar de novo, tá ok. Porque metendo, eu sei que um erro não justifica o outro. Mas faz um carinho no coração do Vasco caindo também. Então, pô, tá brincadeira esse ano com o Vasco, né? Enfim. E valoriza também o trabalho do goleiro. Claro, o Léo, pô. E ele se estica todo pra pegar a bola. Não, ele pega com uma mão e traz a outra aqui, ó. Exatamente. É muito difícil fazer isso aí. Pra mim, então... E pra mim, ó, eu falei aqui no ano passado, foi o meu goleiro do Campeonato Brasileiro. É o goleiro que tá no top 3 do futebol brasileiro. Passou o Everton no Palmeiras pra seleção? Não, acho que ainda não. Apesar da idade, né? Ele é mais novo que o Everton. Bem mais novo. Bem mais novo. Mas não sei, seleção acho que ainda... A gente ainda tem Ederson, o Alisson, que não foi muito bem nessa última idade. Não, eu falei no Everton no Palmeiras. Só ali porque é o terceiro, né, hoje. Mas eu acho que não é mais. Quem sei lá. Porque tem o Perry e o Bento, né? Que vinham sendo colocados na frente do Everton. É, mas o Lyon brigando pra não cair, o Perry vai ter que pegar e fazer chover lá, né? Inclusive, teve uma coisa engraçada, rapidamente. O pessoal da transmissão do jogo do Lyon, impressionado com a força do Lucas Perry. Enquanto ele tava treinando, o pessoal tava ao vivo, aí virou. Não é possível que esse goleiro tenha essa força. Foi só com a força ou ele tava de short cinza também? Aí, ó, uma outra... Não quer, parece as pernas aí. É, tem a galera que se impressionou. A Bande Vasco aqui? Você se impressionou, Júlio? A galera da Bande Vasco. Bande Vasco não, Bande Fogo, né? Vai. Olá, jovens! Olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok, agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau! 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 Tchau!